O presidente norte-americano, Joe Biden, visita hoje o Departamento de Estado, onde fará o primeiro discurso sobre a política externa, desde sua posse, e deve romper com o antigo lema de Donald Trump, América em primeiro lugar. O presidente, Joe Biden, deve fazer um discurso para destacar ponto e chave da política externa de seu governo para diplomatas dos Estados Unidos. Alguns pontos a serem abordados já são bem conhecidos, como retomar compromissos internacionais, como o Acordo do Clima de Paris e o Acordo Nuclear com o Irã. Mas novos desafios já aparecem para testar a política externa de Biden, como as prisões do líder de oposição Alexei Navalny e de manifestantes na Rússia, além do golpe de Estado dos militares em Mianmar, com a deposição da presidente, Aung San Suu Kyi. Quanto ao Brasil, quatro meses após fazer críticas públicas contra o desmatamento, Joe Biden recebeu nesta semana um longo dossiê de 31 páginas, que pede o congelamento de acordos, recomenda que Biden restrinja importações de madeira, soja e carne e não faça negociações e alianças políticas enquanto Jair Bolsonaro estiver na presidência. O dossiê foi elaborado por professores de dez universidades, nove delas nos Estados Unidos, além de diretores de ONGs como o Greenpeace e a Amazon Watch. A secretária de imprensa da Casa Branca disse que a visita de Biden ao Departamento de Estado será mais para agradecer aos funcionários e não uma demonstração de sua visão para cada questão de política externa. Mas nos primeiros dias de sua presidência, Biden enviou mensagens para uma série de líderes estrangeiros dizendo que a América está de volta.